Eu sou uma pessoa mais introspectiva. O desenho, para mim, é um momento de concentração e de religação. Naquele momento, você cria uma correspondência entre não só a sua mente, mas o seu corpo através do gesto. Então, o desenho de observação, para mim, é uma experiência tão rica que você não pode avaliar do ponto de vista do resultado, mas do processo que o artista vive. Por outro lado, você também quer o olhar do outro. Você quer que o outro, de alguma forma, participe dessa sua experiência. Eu fui convidada a dar um curso de desenho na usina de arte. Fiquei lá uma semana e comecei a procurar fotografias dos trabalhadores da usina que tinha sido fechada. Então, eu comecei a desenhar as pessoas daquele lugar. Foi uma coisa que eu fiz, não como um projeto a ser desenvolvido, era uma coisa que eu estava fazendo para mim mesma. Mas eu descobri uma menção, uma revolta que aconteceu nessa área, que foi chamada a Revolta dos Cabanos. Esse movimento juntou escravos, libertos e fugidos, índios da aldeia Jacuípe e brancos, pobres e pequenos proprietários. Eles adentraram a mata, essa região da água preta, ela fica entre o litoral e o sertão. Eles lutavam pelo fim da escravidão, da servidão dos trabalhadores livres, a liberdade religiosa e o direito à posse da terra. Me impressionou muito essa união de pessoas de origens diferentes e culturas diferentes também. Eram chamados cabanos, porque construíam suas cabanas e era uma região de difícil acesso, foram sendo combatidos e a estratégia deles era de aparecer e desaparecer. Era surpresa. Quando eu li isso, os desenhos que eu já estava fazendo, pela sobreposição das páginas do bloco, as folhas são transparentes. Na hora que você manuseava, acontecia isso, da figura aparecer e desaparecer. Quando me foi proposto fazer uma proposta, eu falei, não, é o bloco, mas numa escala da paisagem. E aí eu descobri um processo de impressão sobre vidro, que é feito com uma tinta cerâmica, e o vidro é temperado. Então a tinta é entranhada na superfície do vidro. E esse vidro depois era laminado. Ele se tornava resistente ao tempo. Me veio assim, de longe, isso vai ser um ponto de luz refletida. Então eu orientei pelo nascer e o pôr do sol. Você vê um ponto, alguma coisa que está brilhando lá, mas se você chega perto, aí você passa a ver a paisagem através do desenho. Cada mudança de ângulo, esses rostos vão sumindo ou aparecendo. Eu achei importante também possibilitar que as pessoas entrassem entre as lâminas, deixar um espaço entre elas para que os visitantes passassem a fazer parte da obra. A paisagem não é só uma vista. A paisagem contém muito mais dados de história, de geologia. Então quando você vê uma coisa, você pode penetrar em várias camadas.